Ouvintes da Rádio Claretiana e você também que nos segue aí nas redes sociais, estou aqui em frente ao Claretiano Centro Universitário, porque está estacionada aqui uma unidade móvel. Que unidade móvel é essa? Essa é a unidade móvel do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. A gente veio atender os profissionais da região, trazendo os serviços que são prestados em São Paulo, na sede do Conselho e na seccional de Campinas para a região. Renata, quais são os serviços oferecidos aqui? Nós fazemos o registro dos profissionais, renovação de cédula para quem já tem registro, financeiro, parte financeira, fazemos recadastramento e registro de pessoa jurídica e demais informações em geral. É necessário uma documentação, que é extensa a lista, né? Isso, a lista é um pouquinho extensa, então a gente pede para entrar em contato direto com o CREF através dos telefones ou então entrar no site, que lá tem toda a listagem da documentação que precisa trazer. É uma bela de uma oportunidade, né? Unidade móvel em Batatais, se ficar até quando aqui? A gente fica aqui até quinta-feira, a gente vai atender então na terça, na quarta e na quinta, o horário das oito até as dezessete, as senhas são distribuídas até as dezesséis e trinta. Gostaria que você ressaltasse a importância desse registro. O registro no Conselho se faz necessário para o exercício profissional, né? E para engrandecer aí a profissão em educação física. Obrigado pelas informações que fazem sempre a diferença do dia a dia das pessoas. Isso mesmo, com certeza, obrigada. Está aí trazendo todos os detalhes aqui em frente ao Claretiano Centro Universitário.